Vocês vão receber um balão com frases, frases de incentivo, de motivação, de esperança, de paz. Nós estamos em pleno setembro amarelo e esse mês é dedicado justamente para que uma das maiores causas de morte no mundo possa ser diminuída, que é o suicídio. Só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. Alimente apenas a mão e seu coração. Quanto maior for a sua aliança com o bem, maior será o bem em sua vida. Leve essa mensagem para todo o Ceará. Compartilhe. Eduardo Girão 900.